Baquita. Não sabemos seu verdadeiro nome, nem o de sua família. Sabemos apenas que os primeiros anos de sua infância foram serenos. Tem tanto orgulho do pai que quando ele volta do trabalho, procura sempre demonstrar-lhe o próprio afeto com pequenos e carinhosos gestos. As tentativas de soltar-se são vãs. A pobre menina é arrastada para o bosque. Como se fosse um animal, Baquita é examinada cuidadosamente e depois atirada junto aos outros. Baquita é submetida à tatuagem, ou seja, à incisão de sinais particulares em várias partes do corpo a qual geralmente são submetidos os escravos em honra de seus amos. Calisto Leniani, um homem muito ligado às missões católicas deste país, que pretende comprar alguns escravos para dar-lhes a liberdade. Santa Baquita, ainda adolescente, foi raptada e vendida como escrava. É vivendo a difícil experiência da escravidão que Baquita descobre a fé cristã e a vocação religiosa na congregação das irmãs canocianas. Estamos em fevereiro de 1885. A senhora Michele, Mimina e Baquita são amavelmente recebidas por irmã Marieta Fabrini. E este é Baquita que acompanha minha filha já há muitos anos. Elas se entendem muito bem. São praticamente crianças inseparáveis. Eu vim porque queremos vender tudo e partir logo para a África. Não! Eu não posso voltar para a África, porque lá eu não poderia professar a minha fé no Senhor. Faço voto de castidade, pobreza e obediência.